Aqui na volta anterior, em cada, deixa eu mostrar aqui direitinho, aqui, em cada uma correntinha que você fez, tá vendo? No preto, você vai fazer um ponto alto aqui, porque eu preciso dessa volta fechadinha, tá vendo? Aí, um ponto alto, aqui tem 12 pontos altos, aí você abre aqui, ó, no meio, você faz dois pontos altos juntos, ou seja, o aumento, só um aumento, tá? Aqui você pega aqui, ó, bem debaixo e faz mais 12 pontos altos. Aí, na sequência, em cada uma correntinha, você faz um ponto alto apenas, tá bom? Nessa volta aqui, agora, eu já vou fazer assim pro bico. Olha, são cinco pontos altos, três correntinhas, aí você pula um, dois, três, tá vendo? E faz três correntinhas e pega mais cinco pontos altos. Assim, você vai fazer na carreira, em volta, e aqui nas curvas, você vai fazer um pouquinho diferente pra ele não enrolar. Tá bom? Aqui você vai fazer três correntinhas, a mesma coisa, só que ao invés de você contar um, dois, três e pegar, você vai pular apenas um. Tá vendo? Você vai fazer isso aqui, bem na curvinha aqui, por duas vezes. Olha, aqui tem três correntinhas e aqui você pulou apenas um ponto alto de base. Aqui também, tá? Agora, é só continuar com três correntinhas aqui, pulando três pontos altos, tá bom? Pode fazer assim até o final da carreira, eu volto pra mostrar o final pra vocês. Tchau. Tchau.